Bom dia, gente! Eu vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira e hoje eu vou estar fazendo uma faxininha aqui em casa. E vocês sabem que agora eu tô optando por separar a quinta e a sexta pra faxina, pra mim não perder o meu dia inteiro mexendo nas coisas, né? Só que hoje eu quero fazer os quartos e a sala. Não sei se eu faço banheiro, acho que não. Porque amanhã eu quero fazer uma faxina na cozinha daquelas bem feitas, sabe? De limpar armário. Então por isso que eu quero adiantar hoje e amanhã ficar só o banheiro e a cozinha, porque já fica bastante coisa, né? Era pra mim ter acordado mais cedo, mas fiquei enrolando. Então vou acabar tarde porque eu fiquei enrolando, né? A culpa dá bonito aqui. Mas ó, a cama eu já tirei a roupa de cama pra trocar. Esse colchão é manchado de azul mesmo, gente. Aí a roupa de cama já tá lá batendo e vou começar aqui, né, gente? Não sei nem por onde eu começo. Na realidade eu já comecei pelas roupas, né? Mas é isso, simbora. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. O quarto tá assim, que eu já tirei a roupa de cama. Esse quarto está assim. Ó, eu tenho que arrumar aqui essa baguncinha. Então tá bem bagunçadinho. Aqui a sala. Mas tá muito bagunçada. Mas eu tenho que pôr pra lavar isso aqui também, eu acho. E é... tem uma fronha ali que o senhor Diego derrubou o chocolate. Tem que lavar. Aí aqui tá assim. Dona Ariel saiu puxando isso daqui, não sei porquê. E aqui tá assim, ó, cozinha. Colocinha do café. E aqui já tá a primeira remessa de roupa que eu tô lavando. As roupas de cama. E aqui é o amaciante que eu tenho que colocar aqui na bacia. Vou começar, gente, passando aspirador no chão primeiro pra tirar o pó. Aí depois eu vou vir tirando o pó daqui, né, dessa bagunça toda. Aí tirar pó de tudo, gente. Passar o aqui. E hoje... Hoje eu vou ver se eu limpo em cima desse guarda-roupa. Tirar pó dessas malas que devem estar cheias de pó. Limpar lá em cima, gente. Eu vou ver se eu passo aspirador. Porque eu trouxe o aspirador da minha mãe mais pra isso. Pra limpar aí em cima. Hoje eu resolvi fazer um cômodo por ver, gente. Então, tá aqui já o mop. O aspirador que eu vou passar. E aqui pra mim tirar o pó já tá tudo certo. E eu vou pegar uma buchinha também pra limpar isso daqui, ó. Olha só essa parede, amigos. Isso daqui... Aqui, pessoa que tem gato vai me entender. Porque aqui em casa não tem como ela sair pela janela da cozinha, janela da sala. A janela da sala até dá, mas vão achar do mesmo jeito porque é pintado, né? Aí, à noite, ou quando as portas já estão fechadas e ela quer sair, ela sai por aqui. Aí fica assim a parede, ó. Só que eu já limpei algumas vezes. Só que agora já tá sujo de novo, aí tem que limpar de novo. E a vida é assim, gente. Limpando e sujando. Eu tenho essa esponjinha mágica aqui, ó. Aí eu limpo lá e o meu quarto está na mesma situação, viu? Que ela pula essas duas janelas. Ó. E aí So, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a sujeira do chão, gente. E não faz muito tempo que eu limpei, hein? Mas não tem jeito, né? As coisas assim pegam um pouco e eu sei lá. Olha só a bagunça que está aqui. Tudo isso só pra limpar uma cômoda. Agora eu vou passar o pano ali pra mim já puxar... Já passei dois panos. Dois mop, né? Um bem molhado e um já secando. Agora eu vou empurrar de volta. Bonito. Tchau. 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 do céu. Olha o que eu acabei de fazer. O Diego vai me matar, talvez? Misericórdia. E abrir só no final do ano. Eu não sei pra que eu fui colocar em cima dessa caixa. Eu sou uma anta também, né? Uma anta. Eu sou uma anta também. Eu tenho que jogar o bichinho fora agora. Isso aqui é ruim. O Diego pagou super caro nesse cavalo. Quebrou, já era agora. E não era nem pra quebrar agora, mas tudo bem. E não era nem pra quebrar agora. Primeiro quarto finalizado, gente, ó. Tá tudo certo. Arrumadinho, tudo brilhando, tudo limpinho. Essas roupas aqui, gente, é a minha camisola de dormir à noite, uma blusinha. E é isso. E ali é do Diego. Tudo certo. Ó a parede que eu limpei, né? Como vocês viram. Agora sim está uma parede de verdade. Aí fica assim. Aqui eu tirei uma blusa do Diego que tava, uns bonecos que ele não usa. Aí as malas eu já coloquei lá de volta, tudo limpinhas. Tá assim. E ali tem as moedas, né? Que eu vou mostrar pro Diego a tragédia. Então esse quarto agora não virei mais aqui. E ele demora mais mesmo, porque tem mais coisa pra limpar, né, gente? Mas agora está ok. Agora quem sabe eu acabo mais rápido. Eu vou almoçar porque eu tô morrendo de fome. Agora esse quarto aqui, gente, é bem mais fácil, né? Já vou começar aqui, passar o aspirador no chão. A cama embaixo, gente, não tá nem suja. Porque eu limpo praticamente todos os dias, ó. Ai, meu Deus. Aqui. Então, aqui é bem mais rápido. Aqui eu vou tirar o pó daqui. e limpar a parede aqui também, ó. Então vai ser jogo rápido. Não vou mostrar muito pra vocês, porque aqui é bem pouquinha coisa e a bateria aqui tá acabando, porque eu gravei muito lá no quarto. Então, gastou bastante a bateria. Aí eu vou fazer aqui esse quarto e já mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, gente, já tirei o pó daqui, ó. Tudo certinho. Puxei aqui pra limpar o chão, né? Agora eu vou limpar a parede e passar lisoform na cama, porque sempre que eu troco a roupa de cama, né, eu passo lisoform em tudo. Aí eu vou passar aqui e limpar lá. Aí depois passar o mop no chão. É o tempo do lisoform secar na cama e eu coloco a roupa de cama. Eu resolvi, gente, abrir uma roupa de cama que eu tinha nova aqui. Vou mostrar pra vocês ela. Coloquei pra lavar. E eu passei só uma água e coloquei na maciante agora. Ela é esse tom de rosinha aqui, sabe? Meio goiaba. E eu acho que vai combinar super lá no quarto. Ai, gente, de última hora eu resolvi colocar. Vai só passar água aqui e já vou coisar, pendurar. E olha o tanto de roupa que eu já lavei. Eu lavei até coberta. Não dá nem pra vocês verem. Já peguei no varal, ó, a fronha da almofada lá da sala e já coloquei aqui, ó, que eu vou colocar na cama pra secar. Já tirei algumas roupas que estavam secas, ó. Coloquei outro lençol lá. Esse lençol azul tá quase seco, mas ele tava um pouquinho úmido e eu deixei. Aí coloquei aqui já. Esse aqui eu vou colocar na cama. Ai, que lindo, né, gente? Daqui a pouco eu coloco na sala, eu vou terminar de limpar lá. E ali, ó, é o que já tava seco. Eu já vou colocar no lugar deles de guardar. Não, vou deixar aqui porque aí quando eu pegar o outro lençol de elástico eu guardo tudo junto. E a sala aqui, ó, já comecei, já até aspirei, gente. Passei já o aspirador, passei o aspirador no sofá, passei a lisoforma aqui nas almofadas. Vou tirar o pozinho ali daquela mesa rapidão. E aqui é mais rápido, né, gente? Rapidinho eu dou um trato aqui. Essa bolsa aqui eu separei pro Diego levar pro sítio que ele não usa mais. Tem uma blusa da mãe dele, umas coisas aqui, uns boné que ele usa lá pra deixar lá. E aí 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 Gente, acabei, E aí 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 Pra vocês vai ser rapidinho, né? Pra mim que vai demorar um pouco. Esse quarto aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, ó, tá tudo certinho. O aspirador eu já coloquei aqui. Esse quarto não tem segredo, né, gente? Algumas coisas eu já mexi, que eu já usei, que eu tomei banho, né? Mas tá tudo nos conformes. Aí o meu quarto, como eu falei pra vocês, eu tenho que esperar o lençol secar ali. Já coloquei o porta-travesseiro lá, mas faltam as outras peças, né? O banheiro eu não vou nem mostrar, que eu vou lavar amanhã, mas ele tá tudo certo também, nada demais. Aqui na sala tá assim, ele tá com essas marcas que eu passei o aspirador, né? Aí a fronha, como eu falei pra vocês, já tinha secado, já coloquei. Ali que eu tirei o pó, eu já liguei meu notebook, que eu vou editar um vídeo. Aqui também, tudo certinho, achei que tá brilhando. Vou ter que jogar meu cacto fora, gente, ele apodreceu. Coloquei muita água pro bichinho. Então, assim, olha, ainda bem que eu filmei, eu vou encher isso aqui agora do cheirinho. Acabou. Aqui não tem nada, né, gente? Só a mesa, então tá tudo certo, ó. E a cozinha, como eu falei pra vocês, é amanhã, que vai ser o dia de faxinar bonita. Então, eu nem fiz nada, eu só limpei o chão mesmo. E passei o mop só uma vez, porque o chão da casa inteira tá limpo, né? Só a cozinha ficar suja e não dá certo. Porque aí suja o resto. Agora eu vou reabastecer isso aqui com o cheiro. Eu uso esse cheirinho aqui, ó, gente, Tropical Aromas. Esse é o de melancia, muito cheiroso. Aí tinha um pouquinho, coloquei, ó, e dura bastante tempo, viu? Parece que é pouquinho, mas dura bastante tempo. E todo mundo que chega aqui em casa pergunta se é caro, porque ele é cheiroso, gente. Minha amiga achou que eu tinha comprado o daquele super caríssimo, né? Porque o cheiro dele vai longe. Mas não, é esse daí. Eu já tô acostumada com cheiro, às vezes eu nem sinto, né? Eu vou colocar um pinguinho aqui dentro. Já acabou, ó, tem que comprar no mercado. Mas eu deixei aqui, ó, um pinguinho pra mim colocar pra ver se faz um cheirinho lá no banheiro. E esse lençol tá quase seco, já vou pegar. Aquele lá de elástico também, ó. Aí as cobertas só amanhã. A manta também do sofá só amanhã. Eu nem ia lavar as cobertas hoje, né? Mas eu tava sentindo que tava quase precisando, sabe? Tá cheirosa ainda. Mas, sabe, né? Coberta não pode demorar muito pra lavar. E já tem um tempinho que eu lavei, aí eu já tava pensando em lavar. Só que aí, semana que vem, tá marcando chuva. Aí eu já meti o couro hoje mesmo. Já acabei com toda a minha energia de hoje. E amanhã tem mais, bonita. Já peguei a bonita lá do varal. E olha quem tá dormindo aqui. Que eu já meia aberto, virado. Credo, nega. Morri! Credo, nega. Ixi. Essa daqui tá cansada, viu, meus amigas? Essa daqui tá cansada demais. Olha o pezinho, o pezinho. Mostra o potinho, que bonitinho. Deixa a mãe mostrar o potinho. Ai, animais, parece nenê. Pesce, nenê. Agora sim, amigas. Olha que coisa mais fofa que ficou. Ficou combinando com a cortina. Deixa eu abrir a cortina, que dá pra ver a cor melhor. Com a luz fica bem goiaba, né? Mas com a luz do solo fica mais rosinha. Adorei. Faz tempo que eu comprei, eu não ia usar não, mas resolvi usar. E adorei. Aqui temos um enfeite de cama, né amor? Aqui temos um enfeitinho de cama muito cansado. Comenta aqui o que vocês acharam. E aqui no quarto eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu troquei aqui a roupinha do meu botijão. Tava a outra, eu coloquei pra lavar e coloquei essa que tava limpinha. A outra tá aqui, ó, secando. Agora sim, posso finalizar aqui com vocês, né, amigas? Agora tá tudo certo. Fiz um pãozinho de queijo aqui, porque eu mereço. Porque eu tô morrendo de fome, com vontade de comer alguma coisinha. Aí não tem pão, tinha bolacha, mas não tô afim de comer bolacha. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o like aqui se você gosta desse tipo de vídeo de faxina e tudo mais. Compartilha esse vídeo com alguém, com alguém da sua família, com algum amigo. Compartilha com uma pessoa só. Quem sabe a pessoa goste. Ou compartilha com vários amigos, né, gente? Pra ajudar aqui o canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. E eu espero você no próximo vídeo. Acho que vai ser o da faxina aqui na cozinha, né? Assim eu espero. Amanhã eu vou acordar bem cedo desse seu couro. Então é isso, migas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri